Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, nas últimas semanas eu peguei o pobre coitado do Leon e resolvi colocar ele em outros jogos. Eu fiz isso com The Last of Us, fiz com Dying Light, depois com Desgone e em cada jogo eu analisei se ele conseguiria sobreviver ou não. Bom, inclusive eu vou deixar nos cards aí em cima pra quem não viu esses vídeos, então depois desse vídeo passem lá, beleza? E o vídeo de hoje, MNest, explica pra gente. Bom, eu resolvi fazer o contrário, será que o Joel, protagonista do primeiro, The Last of Us, conseguiria sobreviver no universo de Resident Evil 2? Será mesmo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, deixa aquele like, esses vídeos assim de curiosidades, vocês gostam bastante, então deixa o like pra divulgar essa série e se inscreve aí caso seja novo. Agora que eu tô fazendo vídeos diários, o YouTube tá recomendando mais o canal, então se inscreve aí pra receber mais vídeos, ok? Vamos falar lá do tiozão, o Joel com todas as suas habilidades como personagem dos dois jogos da série. E eu vou colocar ele no universo do segundo jogo, que é o primeiro que o Leon aparece, porque se eu fosse falar de todos, seria um vídeo gigantesco, né? Colocar ele em outros jogos da série seria tema pra outros vídeos. Mas por enquanto, vamos focar mais no dois. Primeiramente, bora falar dele, de suas qualidades e tudo mais. O Joel, galera, é um cara muito experiente, até mais que o Leon. Eu sei que o Leon já enfrentou criaturas muito mais insanas que o Joel, mas em termos de experiência, não tem como comparar. E eu digo experiência em termos de idade mesmo. Ele já tá inserido nesse universo de The Last of Us há mais de 20 anos, cara. Não é qualquer coisa, então não vamos subestimar tanto ele assim. E durante esses 20 anos, basicamente, ele enfrentou só os zumbis mesmo. Que no jogo são os corredores, tem os perseguidores, os clickers e tals. Então, em termos zumbísticos, digamos assim, ele tiraria de letra. Porque os primeiros inimigos que o Leon encontra são os próprios zumbis, quando ele desce do veículo pra analisar o corpo na rua. Então, nesse quesito, seria de boa pra ele. Além disso, o Joel se transformou no homem completamente diferente depois da infecção. Isso por causa da morte de sua filhinha Sarah e por tudo que aconteceu no mundo. Ele ficou um cara mais frio e calculista, desenvolvendo até mesmo uma personalidade sombria. E muitas pessoas o chamavam de bandido violento. E apesar da gente se apegar ao personagem e entender as ações dele de alguma forma, não esconde o que ele é ou a pessoa que ele se tornou. Nos primeiros anos da infecção, ele roubava e matava as pessoas pra poder sobreviver. E muitas dessas pessoas poderiam até mesmo ser inocentes. Só um pouco antes dos eventos do jogo é que ele começou a trabalhar no mercado negro e no contrabando. Isso tudo, galera, toda essa bagagem fez ele se tornar um cara que faz o que for necessário pra atingir seus objetivos. Tanto que nós vemos o que acontece no final do primeiro jogo. Então, resumindo, ele é um cara forte, estrategista, muito experiente, sabe usar armas de fogo, sabe plantar armadilhas também, sobreviver em momentos difíceis, improvisar também. Então, realmente, não subestimem o Joel. Agora que vocês conhecem mais sobre ele, bora voltar pro Resident Evil 2. Como eu já falei dos zumbis, que ele tiraria de letra isso, vou começar então com os dogões, os cachorros zumbis. Ele é muito rápido em comparação aos instaladores que ele enfrentou a vida quase toda, mas ele conseguiria até de certa maneira bem fácil. Como eu falei anteriormente, o Joel sabe os armas de fogo, como as arminhas, tem 12, escopetas e tudo mais. Então, eu creio que ele conseguiria derrotá-los antes de ser mordido. Basta uns tiros certeiros ali que ele conseguiria passar. Já os corvos e as baratas seriam bem de boa também. Eles não têm nem muito destaque no próprio jogo, então é só ele ficar esperto que passa de boa também. Agora, vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, porque além dos dogões, os corvos e as baratas também, tem outros animais infectados, como é o caso das aranhas. Só que elas não são aranhas pequenininhas, não. Elas são gigantescas, mano. Só que eu creio que também o Joel conseguiria passar por elas também, até porque elas não têm tanta agilidade assim. Seria só ele atirar de longe e pronto, sem dificuldade. Na sequência, temos o Licker, esse sim, a princípio, à primeira vista. Poderia ser complicado pra ele. Se ele conseguisse pegar o ponto fraco dele rápido, ele conseguiria passar. Não sei se ele teria agilidade suficiente pra passar de um leak depois que ele alertasse a criatura. Mas se ele souber rápido que o ponto fraco dele são os olhos, que eles são cegos, é só andar de boa, sem fazer barulho, e aí sim ele conseguiria passar por eles. O próximo inimigo que eu vou citar seria a mariposa. Ela é meio que um chefe opcional, não é obrigado a matar ela. E ela nem é tão difícil assim, não. Se o Joel tiver uma shotgun, já era. Vai derrotá-la em segundos, sem muitas dificuldades também. Tem também as aives, que são aquelas plantas gigantescas. Tem no original, tem no remake também. E eu vou citar as duas, porque tem diferença. A do original é só atirar de longe. Já do remake, ele teria que descobrir esses pontos fracos, que são as bolinhas que elas têm ao longo do corpo. Caso ele descubra isso rápido ou tenha molotovs, é só jogar nelas e ser feliz. Ele conseguiria fazer isso, porque elas nem são tão ágeis assim. Tem também o crocodilo. No original, ele poderia fazer que nem a Claire faz. Se afasta um pouquinho e usa o cenário ao seu favor, pra explodir a cabeça do bicho. Já no remake, ele teria, cara, que correr bastante, mano. E pelo que vemos no jogo, ele conseguiria correr sim. Claro que o fôlego dele, depois disso, iria pra longe. Mas creio que ele conseguiria correr até o cano de gás pra derrotar a criatura. Caso fosse o Sebastian do David Whiffen, era sem chance, cara. Ele é fumante e não consegue dar dois passos sem abrir a boca. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse. Mas falando do Sebastian, se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo. Voltando, depois do crocodilo, eu vou citar o geaduto. Ele é um pouco mais casca grossa, digamos assim, que os demais que eu citei aqui. Porque ele tem uma espécie de carapaça ali do lado da cabeça. E demora um pouquinho, tem que dar alguns tiros pra esse ponto fraco dele aparecer. Como ele não é uma criatura tão ágil assim, o Joel poderia usar tudo que tem contra ele. Ele pode usar a shotgun ou a espingarda. E depois jogar uns molotovs nele. A partir disso, sobrou o Mr. X e o William Birkin. O Mr. X, nem o Leon e nem a Claire conseguiram derrotar ele. Só o Leon lá na parte final. E mesmo assim, com a bazuca que a Ada joga pra ele. Se o Joel não tivesse que lutar contra esse super tyrant, seria até de boa. Porque não sei se o Joel teria uma ajudante como a Ada pra mandar uma rocket launcher pra ele. Agora, se for o Mr. X normal, é só correr, mano. Não tem muito segredo. O Joel até tentaria dar uns tiros, ia perceber que ele é quase invencível e ia sair fora. O Mr. X também não é tão rápido, então é só correr. Agora, o William Birkin, ele não teria vida fácil. A primeira forma dele, eu acredito, eu creio que seria de boa pro Joel. Já que ele fica mais se contorcendo de dor do que lutando. O Joel só teria o trabalho de usar toda a sua munição contra ele. Agora, a segunda, a terceira e principalmente a quarta forma, eu não sei não. Porque todas elas são batalhas mais complicadas e arrastadas também. Não sei se o Joel teria todo esse fôlego e aguentaria todo esse tempo. Claro que ele vai ter muita munição, mas a questão é o tempo. A segunda forma, tanto no original quanto no remake, acontece em cenários mais limitados e qualquer investida dele já era, mano. Tem essas garras aí. E se ele acertar no Joel, já era mesmo. Fim de jogo. Caso ele passe pela segunda forma, a terceira é bem mais cabulosa e arrastada também. Ele tá muito mais resistente, com mais golpes. E se por um milagre ele passasse também pela terceira, porque as chances são mínimas, não sei se ele aguentaria a quarta forma. A quinta eu vou deixar de lado, porque é só ele ficar do outro lado do vagão e ir atirando até derrotá-lo. Agora, a quarta forma é bem complicada, é mais arrastado ainda, a não ser que ele tivesse a mesma minigun que a Claire usa contra ele. Ele teria que ter força o suficiente pra carregar ela por um bom tempo e ir atirando até a criatura morrer. E como ela demora a morrer, eu creio, tá? Na minha opinião, que ele não conseguiria aguentar todas as investidas dele. Isso por muito tempo, ao longo prazo, tá? Mas essa é minha opinião, tá, galera? Caso você tenha alguma opinião diferente, é só comentar aí, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo jogando o pobre coitado do Joel lá no universo de Resident Evil 2 Remake. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí as opiniões de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!